Olha, depois de tantos anos, muitas mentiras, traições, injustiças e golpe, a verdade e o amor prevaleceu. Como tudo que é certo, a verdade sempre vencerá as mentiras e o amor sempre vencerá o ódio. Voltamos, voltamos para novamente cuidar do nosso povo trabalhador. Nossa Rondônia, que tanto demos atenção nas vezes que governamos. Aliás, vocês se lembram do que fizemos por Rondônia? Rondônia foi um dos estados que mais investimos. Hidroelétricas, SAMU, Institutos Federais, Campos da Universidade Federal de Rondônia. Tenho certeza de que você conhece alguém que fez sua faculdade com a ajuda de nosso governo, seja pelo FIES, seja pelo ProUni. Também tenho certeza de que você tem um amigo ou familiar que só conseguiu ter sua casa porque criamos o Minha Casa Minha Vida. Mas quero dizer umas palavras em especial ao povo trabalhador rural. Em nossos governos passados lutamos muito para incluir os pequenos no orçamento. E conseguimos. Muitos reconstruíram sua propriedade por meio dos créditos rurais que criamos e incentivamos. Mas trago aqui uma notícia ainda melhor para vocês. Novamente vocês serão prioridades em nosso governo. O plano safra para a agricultura familiar é o maior da história. Preparem seus projetos, reorganizem seus planos, nós novamente olhamos e os priorizamos. Para os mais jovens, talvez vocês não se lembrem, mas seus pais e avós com toda certeza se recordam do quanto era sofrido viver sem eletricidade. Nós levamos luz para todos, tiramos o povo trabalhador da escuridão e do abandono. E com isso, possibilitamos o desenvolvimento deste estado tão querido. Voltamos agora, pelas mãos do povo trabalhador, pelo voto, pela democracia. E triste, encontramos o estado que tanto ajudamos, abandonado naquilo que compete ao governo federal. Mas não vamos perder tempo falando deste passado obscuro que tivemos. Quero dizer que agora que voltamos, já estamos reconstruindo tudo que foi destruído pelo abandono e pelo descaso. Transite hoje pela BR-364 e você verá o quanto faz a diferença ter um governo que cuida do povo. Passe hoje pela nossa querida Itapuã do Oeste e você verá que já estamos trabalhando muito para reconstruir o que foi abandonado por anos. Sou o partido dos trabalhadores. Em Rondônia estamos mais vivos do que nunca. Por que a esperança e o amor novamente estão tocando os corações deste povo tão maravilhoso?